Oi, eu sou a Isabel e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês 7 livros que eu pretendo riscar da minha lista em 2017. Antes de mostrar para vocês os 7 livros, eu só queria explicar que quando eu digo riscar da minha lista, significa que eu pretendo ler no ano de 2017. O primeiro livro é o No Sufoco. O No Sufoco foi escrito pelo Chuck Palahniuk e ele está na minha lista já faz muito tempo. Eu gosto bastante da escrita do Chuck, eu gosto bastante do estilo de livros que ele escreve, mas por algum motivo que eu não sei explicar eu meio que parei de ler os livros dele. Esse ano eu pretendo retomar, retomar talvez mais de um livro do Chuck que está na minha lista, que eu pretendo ler e até hoje não li. E é um autor que eu, caso consiga, pretendo ler todos os livros já lançados. Então, para retomar essa minha tarefa, eu pretendo começar, ou melhor, retomar através de No Sufoco. No ano de 2016 eu acabei lendo livros de vários autores que eu nunca tinha lido, que eu nunca tive qualquer vontade. Esse ano eu pretendo fazer o mesmo e dessa vez fazer isso com um autor chamado Neil Gaiman. Eu sempre vejo gente falando sobre os livros do Neil, eu sempre vejo os livros dele sendo compartilhados no Facebook, no Instagram e por aí vai. Mas eu nunca realmente li um livro dele. Quando, no ano passado, foi lançada uma edição nova, até com uma capa diferente de Deuses Americanos, eu achei que então finalmente chegou a hora de conferir pela primeira vez a escrita do autor. Vamos ver se eu vou conseguir ler. O terceiro livro que eu também pretendo ler, em 2017, se eu conseguir, é um livro chamado O Círculo. Eu não sei absolutamente nada sobre O Círculo. Eu confesso que eu nunca vi resenha dele por aí, nunca vi gente comentando sobre ele. Mas é um livro que um dia eu descobri numa livraria. Quando eu posso, eu gosto de entrar nas livrarias e ficar olhando os livros que eles têm pra vender. Eu costumo fazer muito disso. Eu acabo comprando livros sem saber realmente qual é a história. Muitas vezes eu me interesso por conta da capa. Eu gosto de não saber o que tem dentro dos livros. Eu gosto de descobrir conforme eu tô lendo o livro. Eu decidi roubar um pouco na minha própria escolha de livros. E decidi colocar, não um livro, mas sim três. Esses livros fazem parte da trilogia Comando Sul. Já faz muito tempo que eu vejo as capas da trilogia por aí. Também nunca li resenha, nunca vi resenha. Mas depois que eu vi esses livros lá no Bienal, descobri que na verdade eles não são tão longos. Eu imaginava livros imensos. Não sei porquê. Eu fiquei com ainda mais vontade de ler. Já que é só uma trilogia, não é uma série imensa de livros. E é uma série que me deixou bem curiosa. Parece que ela tem alguma coisa a ver com ficção científica. Posso estar enganada. Também não sei muita coisa sobre ela, mas... As capas dessa série são muito legais. E eu pretendo ler esse ano também. O próximo livro que eu também pretendo riscar da minha lista esse ano É um livro chamado This Mother Love. Esse livro foi um projeto de um youtuber chamado Will. Ele criou então uma ideia desse livro. Que é uma série de cartas, uma série de textos que as pessoas escreveriam. Ele também escreve alguns textos ao longo de cada parte do livro. Que vamos lá então sobre o amor de forma literal. É um livro dividido em início de relacionamento, estar em relacionamento e términos de relacionamentos. Eu gostei muito da ideia do livro. Ele é um livro de youtuber, mas ele é um livro diferente. Ele não é aquele livro de youtuber onde a pessoa só vem e conta a história dela. Ele vai além. Ele é realmente um projeto que o Will criou e conseguiu transformar em livro. E eu espero conseguir ler esse livro esse ano. Em seguida, eu vou ter que olhar aqui na minha colinha porque o nome é grande. A gente tem uma série chamada The Moors of Late Strength. No caso, esse ano, eu não pretendo ler a série inteira. Só o primeiro livro que se chama A Natural History of Dragons. Esse livro, por motivos que eu não sei explicar, surgiu um dia nos anúncios no meu computador. Sabe aqueles anúncios que ficam no canto das telas no YouTube, nos vlogs e por aí vai? Esse livro surgiu então em um dos meus anúncios. Não sei porquê, mas me deixou curiosa. A capa do livro é um tanto diferente. Eu cliquei lá, não tinha muita informação. Mas é de uma livraria, o livro é em inglês. Pelo que eu consegui pesquisar, o livro não foi traduzido ainda para o Brasil. Pretendo ler em inglês. Se gostar, pretendo ler toda a série. É uma série que só pelos títulos de cada livro eu já quero ler. O último livro, o sétimo livro que eu pretendo riscar da minha lista esse ano é um livro que eu já vi algumas pessoas comentando. Sei pouco sobre ele, mas pretendo ler, que se chama O Evangelho de Locke. É um livro que eu já vi pessoas comentando, é um livro que eu já vi pessoas que eu gosto, amigos meus, comentando sobre o livro. Então, pretendo ler. Vamos ver no que vai dar. Quero conhecer o que Deus Locke tem para oferecer. E eu sei que no começo do vídeo eu falei que ia falar sobre sete livros. Mas eu decidi colocar um bônus nesse vídeo, que é um livro que surgiu por conta da Joy aqui do Estante Diagonal. Em alguns vídeos dela, ela comentou sobre um livro chamado O Rei de Amarelo. Não fui atrás, não gosto de saber muita coisa sobre o livro, mas achei interessante. Gostei da capa, tem lá uma pessoa esquisita, vestida de amarelo na capa. Pensei, também quero ler esse livro. Então, vamos ver, quem sabe, esse ano também não consiga ler O Rei de Amarelo. Bom, pessoal, então, era isso. Estão aí os meus oito livros que eu pretendo riscar da minha lista esse ano. Vamos torcer para que eu consiga riscar todos. Se você gostou do vídeo, não se esquece de clicar no joinha aqui embaixo, se inscreva no canal para ficar sabendo de todos os vídeos que a gente vai trazer para vocês e me conta aí que livro você pretende riscar da sua lista em 2017. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!